Olá, eu sou Camille Dornelis e falo direto da redação. Nessa segunda-feira, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou sobre a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos. Ela foi atingida nas costas por uma bala perdida no complexo do Alemão. Opositores do governo acusaram a polícia militar e a política de Witzel de serem responsáveis pela tragédia. Witzel, então, convocou uma coletiva de imprensa. Ele chorou ao falar sobre a perda da família e declarou que é indecente usar um caixão como palanque. Uma mãe ficou indignada depois de levar uma advertência do condomínio onde mora por causa do choro de seus bebês. Ela contou a história nas redes sociais e afirmou que seus filhos gêmeos estavam passando por uma pneumonia na época da advertência. A jornalista Isabela Camargo voltou à Rede Globo nesta segunda-feira. Ela foi readmitida depois de uma ordem judicial. Mas Isabela não retornou para o posto que ocupava anteriormente, de repórter e apresentadora. Ela agora é uma redatora do portal G1. E o cantor Wesley Safadão fez uma mega festa de aniversário para o seu filho Dom, que completou um ano. O tema foi Rei Leão. E o aniversariante chegou a ser apresentado aos convidados de cima da Pedra do Rei. Para ver as fotos dessa festa, é só entrar em Pleno.News. Entre também em nossas redes sociais e inscreva-se para ficar sempre informado. Pleno News é notícia de verdade.